Oi pessoal, hoje é mais um vídeo desse nosso top 5 com hidratantes corporais favoritos Eu trouxe 5 deles que estão sendo os meus favoritos nos últimos tempos Então se você gosta desse tipo de vídeo, de conhecer novidades pra pele Deixa seu gostei aqui embaixo porque ele é muito importante na divulgação E se tu for novo eu te convido a se inscrever, ativa o sininho de notificação Assim sempre que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar Então bora lá começar Hoje são 5 hidratantes corporais que variam de marca e de preço também Vai desde o mais baratinho a um pouquinho mais caro Mas são hidratantes maravilhosos Que eu sou literalmente assim apaixonada e louca por hidratante corporal Sempre, sempre que eu saio do banho eu tenho que passar um hidratante Pode estar um calor dos infernos lá fora, mas eu sempre passo hidratante corporal Esse daqui que eu venho mostrar pra vocês primeiro, esse aqui é o da linha Avol Esse aqui é o Encanto Irresistível à Flor da Pele Esse aqui é um produto que promete uma hidratação de 48 horas na pele E ele é específico pra pele C Esse aqui contém 100ml E esse daqui eu gostei bastante porque ele é bem oleoso assim Ele é um hidratante que tem um teor de óleo Eu não li muito a composição dele no site da Avol Mas todas as referências desses cremes eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês E ele tem um cheiro extremamente irresistível mesmo É um cheiro gostoso Não é um cheiro tão acentuado quando você passa na pele Você sente, principalmente no meu caso, que passo sempre depois do banho Eu sinto, né? Minha pele tá limpa, tá com frescor do pós-banho E aí quando eu passo o hidratante eu sinto esse cheiro desse hidratante da Avol Não é um cheiro que fixa muito, que fica por muito tempo na pele durante todo o dia Como ele fala que traz, né? Esse fator de hidratação por 48 horas Eu não sinto essas caras 48 horas até porque eu tomo banho, né? Pelo menos umas 3 vezes ao dia E toda vez que eu tomo banho eu sempre passo hidratante Mas eu dou uma revezada durante o dia com outros hidratantes como esses que eu vou mostrar aqui pra vocês Sou literalmente apaixonada nessa marca porque eu já utilizava o desodorante Cherry dessa linha da Giovanna Baby Eu já utilizava o desodorante, nunca tinha usado o hidratante da marca da Giovanna Baby Esse aqui é da linha Sweet Collection Esse aqui é o Candy, que promete 24 horas de hidratação Como eu falei pra vocês, eles prometem... um promete 48 horas, esse promete 24 horas Mas você não tem como ter uma certeza absoluta de que te protegeu e que de... Eita, que quase não sai esse tic-tic-tic-tic-tic Eu não tenho como dizer se ele realmente hidrata por 48 horas, 24 horas Porque, obviamente, eu tomo banho, né? Eu não vou ficar dois dias sem tomar banho, nem um dia inteiro sem tomar um banho, né, gente? Então, eu não posso dizer se ele realmente traz essa hidratação durante esses períodos Mas, pelo menos assim, o período que eu tô na faculdade, que eu faço percurso pra faculdade, percurso de volta pra casa Eu sinto realmente a minha pele bem hidratada Eu tenho essas áreas aqui do meu corpo, cotovelo, o joelho, muito ressecado Então eu sinto, quando eu passo esse produto, uma total diferença, principalmente nessas áreas do meu corpo Que são muito ressecadas Essa daqui fala que ela tem uma absorção, ou seja, a pele absorve bem esse produto Esse aqui tem mais quantidade do que o da Avon, esse aqui tem 200ml E eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fala com relação a essa loção Porque o da Avon, que eu acho péssimo, é essas mini letrinhas aqui atrás Porque, cara, você tem que botar uma lupa aqui pra ler exatamente o que esse produto tá falando Assim, eu acho isso péssimo Esse pra mim é um ponto negativo com relação a esse produto Essas mini letrinhas, sabe? É como se você estivesse lendo um contrato extremamente importante Mas que só tem letra miúda pra tu ler Então, assim, esse ponto eu não gosto muito, eu não tenho mais a caixa desse produto Esse daqui já tem letras bem descritas, bem viçosas que tu consegue ler Esse aqui fala que vai proporcionar uma hidratação profunda Deixando a pele macia e deliciosamente perfumada por todo dia Giovanna Baby, um toque de carinho para o seu dia a dia Eu realmente utilizo ele durante o meu dia O próximo produto também é muito favorito Eu falei isso no vídeo de favoritos pra vocês Que é esse aqui da Vazenol Que é um hidratante pra pele morena e negra Eu sou morena, então, assim, eu quis comprar esse produto Pra investir num produto específico pro meu tom de pele E isso foi algo que eu nunca tinha visto antes Um produto, um hidratante específico pra um tipo de tom de pele Que somos nós, morenas e negras Onde ele vai trazer hidratação total Porque ele tem nutrição de cacau Pele negra e morena mais saudável e luminosa Ele realmente deixa uma luminosidade na minha pele, gente Sensacional Eu amo ter uma pele, sabe, viçosa Aqui fala que ele tem manteiga de cacau Micropartículas de vaselina original Não oleoso e tem rápida absorção Ele também tem 200ml igual da Giovanna Baby Esse de todos os que eu trouxe pra vocês Tem um cheiro que menos me agrada Assim, inicialmente, esse cheiro Eu não compraria ele se eu fosse sentir o cheiro, sabe? Quando eu senti inicialmente o cheiro desse produto Eu falei assim, nossa, que cheiro, né? Não vai trazer um cheiro gotoso, sabe? Eu amo, assim, por mais que eu não ambo a minha pele Igual eu falei pra vocês Mas eu amo, sabe? Sentir o aroma de uma pele bem hidratada Mas também o aroma daquele produto, sabe? De alguma forma, eu amo É como um perfume, um hidratante também Porque se você não quer passar um perfume Você passa um hidratante cheiroso E você fica cheirosa, sabe? Cheiro não é sinônimo de qualidade Nem sinônimo de bom resultado Eu sempre falo isso Você tem que testar o produto E não apenas levar pela questão de cheiro Eu sou a louca dos cheiros Quem acompanha aqui o canal sabe disso Então se eu tivesse ido pelo impulso Do cheiro inicial desse produto Eu jamais teria levado ele Mas, sinceramente, amor, assim Os outros produtos já são um preço Um pouquinho mais carinhos, por assim dizer Porque esse daqui não é tão barato Que é o da Victoria's Secrets Esse aqui minha irmã comprou pra minha... E outra irmã Ou seja, minha irmã mais velha Quando viajou pra Argentina Trouxe pra minha irmã do meio Que emprestou pra minha mãe viajar E que eu também dei uma experimentadinha básica, né? Se ela estiver vendo esse vídeo aí Eu também experimentei O cheiro dele não me agradou muito Que é raro Porque, gente, quem já experimentou Ou utiliza perfumes hidratantes Sabonetes líquidos da Victoria's Secrets Sabe o quanto são cheirosos, assim Eu fiquei em dúvida se eu trazia esse Ou um outro da Victoria's Secrets Que a gente já testou aqui em casa Mas eu decidi trazer esse Que é o mais recente Esse aqui tem 236ml Vem nessa embalagem Que são as novas embalagens De produtos hidratantes da Victoria's Secrets Não é das melhores No sentido de ser Tá vendo, ó? Então abre com muita facilidade Minha mãe mesmo chegou a derramar na bolsa Esse produto E diz aqui Tá em inglês, né? O isso, né? O negócio é que tá em inglês A pessoa aqui não é muito boa Não no embromeixa, né? Não vamos embromar aqui, né? Então, não vou ler Mas como eu falei Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Melhores detalhes com relação ao produto E links referenciais a esses hidratantes Mas esse daqui tem um cheiro Que também não Assim, não me agradou muito Eu vou passar um tiquinho aqui na minha pele Pra vocês verem Nossa, falei um tiquinho na minha pele Passei quase metade do produto, né? Pior que eu não tenho nem onde chacoalhar Dar uma amenizada, né? Vamos lá Passei muita quantidade de hidratante Mas como eu não tô sem hidratante na pele Vamos lá A pele, ela não tem uma total absorção Rapidamente, vamos dizer assim A minha pele não absorve tão rapidamente esse hidratante Eu tenho que ficar passando na pele Até eu sentir que ele absorveu Ele, assim como os outros Tem um toque mais oleoso na mão Mas olha o viço que ele deixa na pele Olha a diferença Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Mas o meu braço aqui, ó Ele tá muito, muito mais viçoso Tá macio ao toque A fragrância de cheiro A fragrância de cheiro inicialmente não me agrada muito Mas é um cheiro que à medida que você vai passando o dia Ele também não fica fixamente na pele Ele vai perdendo um pouquinho dessa fragrância Mas não me incomodou muito A minha irmã particularmente não gostou da fragrância desse Victoria's Secret Tanto que ele tá praticamente cheio Por isso que ela emprestou pra minha mãe levar na viagem Mas assim, ó Até na hora de fechar, ó Eu fechei E vocês tão vendo a quantidade de produto que tá Que fica aqui na lateral Eu tenho que puxar essa quantidade de produto aqui da lateral Porque senão derrama Então assim, essa vedagem desse produto É um ponto que pra mim foi um pouco negativo Mas eu gostei pela luminosidade Pela maciez que ele deixa na pele Porque ele não deixa a pele encebada A partir do momento que você, por exemplo, vai pro sol Alguns hidratantes têm mania de virar meio que tipo assim, sabe? Uma colinha, deixar a pele pegajosa Que até poeira, quando bate, gruda Esse produto ele não deixa isso Pra finalizar com chave de ouro Um outro hidratante que eu trouxe pra vocês É esse aqui da The Body Shopping Esse aqui se chama Fusion Green Tear E ele é um body loção Uma ação corporal, né? O meu inglês também não é muito bom Eu não sou muito boa em inglês Esse aqui tem 250ml E aqui, gente, diz que ele hidrata E protege a pele do corpo Deixando-a suavemente perfumada e aveludada Com a ação oxidante do chá verde Porque sim, ele é de chá verde E ainda melhor Ele é contra o testes em animais Ou seja, ele não foi testado em animais Eu não sei se toda a linha da The Body Shopping Não é testada em animais Eu acho que a The Body Shopping A maioria dos produtos dele não fazem testes em animais Eu não posso afirmar concretamente Porque eu não conheço muito bem a marca Mas eu acredito que sim Que eles não façam testes em animais Eu gosto muito dessa embalagem de pampira Eu amo, eu acho muito mais prático A quantidade de produto não é exorbitante Você consegue tirar uma pouca quantidade de produto Tá vendo, ó? Você consegue dosar melhor O cheiro desse produto Inicialmente, por ser de chá verde Não agrada muito as pessoas Eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso Eu gosto do cheirinho desse produto Ele também tem um teorzinho de oleosidade Mas ele é mais sequinho do que os outros E nesse quesito de questão de oleosidade Que traz a pele Mas ele deixa a pele realmente viçosa Macia E muito, muito hidratada Ele não fala se a hidratação Ou a duração da hidratação Ele não diz aqui basicamente Mas ele tem uma boa também Duração de hidratação na pele E deixa a pele bem viçosa E iluminada Por uma boa quantidade de tempo Então é isso, gente Esses foram os nossos top 5 Os nossos hidratantes favoritos Os meus, na verdade, né? Hidratantes favoritos Pra mostrar pra vocês Nesse vídeo de top 5 Se vocês gostaram e esqueceram No meado desse vídeo Deixa o seu gostei aqui embaixo Ele é muito importante na divulgação E se tu for novo Ainda não é inscrito O que você tá esperando Pra se inscrever Ativar o sininho aqui embaixo Que aí sempre que sair vídeo novo O YouTube vai te notificar Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Nas nossas quintas-feiras da beleza De resenhas aqui do canal Tchau! E aí